Por ser dois em um, é aquela máscara perfeita pra quem quer economizar espaço e até uma graninha. Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana e hoje a gente vai falar sobre a máscara dois em um de vinagre de maçã da Tor de Cacho Salon Line. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Se você já usou esse produto, deixa o seu comentário com a sua opinião. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever. Eu posto duas vezes por semana e pelo menos uma vez na semana é uma resenha. Como já diz o nome, essa máscara aqui, ela é creme de pentear e máscara de hidratação-reconstrução. A gente vai chegar nesse ponto ainda um pouco mais pra frente no vídeo. A máscara tem 500 gramas. É uma máscara que tem proteção UV por causa da ação dela como creme de pentear. Isso é bem importante. E também é uma máscara vegana e cruelty-free. E pelo pote de 500 gramas, eu paguei mais ou menos uns 20 reais. Foi tipo 19,90. Então, se eu fosse comprar uma máscara e um creme de pentear, com certeza ia sair mais caro. Aqui do lado da embalagem, a gente consegue ver de tudo que ela é liberada. Então, eu vou ler pra vocês, porque eu sei que fica pequenininho. Então, ela é sem sulfato, petrolato, óleo mineral, parafina e parabenos. Então, ela entra como uma liberada low pool, mas ela não entra como liberada no pool, porque ela tem, sim, silicone. E aqui do lado também tem a tabela de curvaturas. Ela funciona pra todos os tipos de cacho. Mas aí, quando eu for fazer a resenha como creme de pentear e como máscara, eu quero falar um pouco mais sobre isso também. A proposta da marca foi usar o vinagre de maçã como uma espécie de selante e também pra dar brilho no cabelo, tá bom? Tanto que o nome oficial dela é reconstrução, é top. Então, o objetivo aqui é reconstruir os fios e fazer aquela selagem que dá aquele brilho e aquela sensação gostosinha de cabelo... Como é que chama? Alinhado. Quais que são os principais ativos dessa máscara? É o vinagre de maçã, obviamente. Blackberry, que eu nunca tinha visto em máscara, mas aparentemente ele funciona como antioxidante e tem colágeno. E Panthenol, que é hidratante, que é aí um clássico da hidratação. Uma das promessas da máscara é manter o cabelo cheiroso com cheirinho de maçã por 24 horas. E quando a gente fala de cheirinho de maçã, eu tô falando daquele cheirinho mais artificial de maçã, tipo suco de maçã de caixinha. Não tem cheiro de maçã mesmo, ou de vinagre de maçã, graças a Deus. Sobre a consistência, a máscara nem se mexe, né? Ó, ela é super, super consistente. Mas diferente da Avô de Babosa, que foi a outra resenha que a gente fez aqui no canal, ela não é consistente por causa de um efeito gel. Ela é só um creme consistente mesmo, como se fosse uma pasta. Pra finalizar as informações gerais que estão aqui na embalagem, é uma máscara de ação rápida. Então, ela age entre 3 e 5 minutos, o que é perfeito pra usar no banho. Vou separar a resenha em duas partes. Então, primeiro eu vou falar como creme de pentear. Se você quiser me ver usando essa máscara como creme de pentear, você pode assistir o vídeo que eu testei a finalização do Vizu. E aí, vai ficar aqui, se eu esquecer. Se eu esquecer, vocês comentam que eu esqueci, que depois eu coloco. Então, o que que acontece? É um creme muito pesado e é um creme muito consistente, como eu terminei de mostrar pra vocês, tá vendo? Então, eu acho que num cabelo ondulado ou num cabelo mais fino, é um creme de pentear que pode pesar muito. Então, eu não sei se eu colocaria essa recomendação aqui, ó, pra todos os tipos de cabelo, quando a gente fala do creme. Quando a gente fala no sentido de máscara, beleza, a curvatura não influencia tanto na escolha de uma máscara, mas influencia muito na escolha de um creme de pentear. Então, eu recomendaria pra cacheadas e crespas, e no caso do ondulado, usar só como máscara mesmo. Outra coisa é que, como a consistência dela é bem pesada, você tem que finalizar o cabelo bem molhado também. Então, se você for usar ela num cabelo mais seco, vai ficar difícil de espalhar... Vai ficar difícil de espalhar, e aí o seu cabelo vai ficar com, tipo, muito creme aqui, pouco creme aqui, muito creme aqui, e aí a sua finalização não vai ficar tão uniforme assim. Quando eu testei como creme de pentear, eu testei com gel. E aí eu usei o gel de babosa, que também é da Salon Line. Então, o que que aconteceu? O produto aceitou bem o gel, o gel não ficou soltando do meu cabelo, então a compatibilidade desse creme com o gel é bem bacana. Sozinho, ele já deu um pouco de definição. Cremes mais pesados costumam forçar um pouco mais da definição mesmo. E aí o gel só acentuou essa definição, e fez com que essa definição durasse mais tempo. Aqui eu tô só com ela, sem o gel. E a gente vê que tem um pouco de frizz, só que já tô no segundo day after, então não tem muito o que fazer, o frizz existe. Mas ele manteve aí a definição e também o brilho. O meu cabelo tá com bastante brilho, e isso se dá principalmente pela selagem que o vinagre de maçã dá. Em relação ao cheiro, eu não senti que o cheiro, esse cheirinho de maçã que tem, ficou no meu cabelo. Só que o meu cabelo não segura muito bem cheiro, primeiro de tudo. E quando eu usei com gel, o cheiro do gel ficou mais forte no meu cabelo do que o cheiro do creme. Então, se você não gostou muito do cheiro, eu diria que isso é uma boa notícia, porque o cheiro não é tão forte, não fica por tanto tempo. Se você gostou muito do cheiro, é uma notícia ruim, porque o cheiro não fica. Agora, a resenha olhando pra esse produto do ponto de vista de máscara. Do ponto de vista de máscara, é uma máscara que rende super bem. Ela também rende bem como creme de pentear, isso tem muito a ver com a textura dela bem consistente. Então, eu usei uma colher e meia pro meu cabelo. Se você tiver menos cabelo, ou um cabelo mais curto, você vai acabar usando menos. Eu acho que daria pra eu ter pego um pouco menos do que uma colher e meia também, mas eu acabo pegando um monte, porque eu compro várias coisas e, às vezes, eu quero que elas acabem rápido. Mas, enfim, eu senti mais o efeito hidratante do Panthenol do que realmente um efeito reconstrutivo. E isso faz um pouco de sentido também quando a gente olha pra composição. A composição dela é bem grande, essas quatro linhas aqui, é tudo de composição, e eu não achei nem queratina, nem outros tipos de aminoácidos na composição. Pode ter passado batido. Mas eu também não achei esses elementos no efeito do meu cabelo. A gente tem o costume de colocar o vinagre de maçã como reconstrutor, mas ele é muito mais no sentido de celante do que no sentido de reconstrução mesmo. O gato acabou de bater no tripé. A gente tem o costume de colocar o vinagre de maçã como um reconstrutor, mas eu vejo ele muito mais como um auxiliador na reconstrução, porque ele vai selar a cutícula do fio, do que realmente no sentido de repor aquela massa que o nosso cabelo vai perdendo diariamente. Então, eu colocaria ela mais como uma máscara de hidratação, que ajuda a manter a sua reconstrução, do que realmente como uma máscara reconstrutiva. Tanto que eu não senti peso nenhum no meu cabelo depois de usar. O efeito de hidratação dela é bem bacana, o cabelo desembarassa fácil, você sente que o cabelo está bem macio, mas eu acho que o especial aqui é justamente o efeito anti-frizz. Tudo que a gente coloca um pouquinho de vinagre de maçã ou outra coisa mais ácida, ele ajuda no frizz também, porque o cabelo fica mais seladinho, a eletricidade estática nele é menor, e aí reduz o frizz. Essas foram as minhas considerações sobre a máscara 2 em 1 da Salon Line Reconstrução, é top de vinagre de maçã. Se você já usou, ou se você não usou e tem alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo, que se eu não souber responder, alguém aqui que estiver vendo esse comentário vai responder. Não esquece de deixar o seu like. Muito obrigada por assistir. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?